E oi galera, e fala galera que quem fala é o Restys, e hoje galera, sem rolação gente, sem rolação, ouvi o Restys, tá pra lá? Então hoje galera, hoje é mais um unboxing, nada de carrinhos, como eu, aqui né, mas hoje o unboxing é de um prank, do meu aniversário. Nossa, não vou conseguir pegar esse trem sozinho aqui, eu vou pedir ajuda com o carro aqui, de quem é mais esperto, tá, acho que eu vou pedir um mate, eita, chamou? Chamei sim, é que você pega esse trem aqui, pra fazer um unboxing, deixa comigo, eita, peguei errado, e é, e é. Até aí já tá bom, mate, tá, tá bom, eu vou soltar, tchau, macuim, uh, então hoje galera, vou fazer um unboxing desses, é, convite, do Caos 2, que o personagem que tem aqui é, relógio macuim de Caos 2. Bom, esse daqui eu comprei por uma, uma, qual o nome mesmo, uma loja de festa, da minha cidade, que na minha cidade aqui é o Hiper Festa, o único que mais conhece aí. E eu comprei esse convite só pra fazer um unboxing aqui, porque é um trem do macuim que tava lá, também tinha uns adesivos, do Caos 3, umas banderolas, mal que eu comprei esse daqui que tava mais barato. Então, o macuim, embaixo, né, deixa eu pegar, macuim, aqui atrás, ele é assim, embaixo, né, ele vem com uns trem pra anotar, pra anotar no convite. Então, galera, ele tem o cereal forte bem bonitinho, é, bom, galera, ele é assim, é o mesmo macuim do Caos 2, é, ele tem esse escapamento aqui embaixo, não sei pra quê. Então, galera, antes de fazer um unboxing, eu vou pegar uns carrinhos aqui que fiz custo, é, tem alguns que vocês não conseguiram ver direito, um vídeo que eu gravo, né, que é o pau-coreve, né, o pau-coreve, eu acho que é assim. Bom, esse aqui ficou muito grande, é do bumper safe, né, era folha bem da hora, e é isso, né, o pau, e também fiz umas custãs com meus carrinhos novos. Primeiro, pra começar, o filmé aqui nesse, o filmé aqui nesse, eu só pintei os bigodes dele de preto e os farol, o segundo é o doc, o doc fiz, eu pintei esses trem aqui, esses três, esses três pontinhos aqui, e eu fiz a, eu pintei o para-choque, eu acho dele, meio a traseira, porque ele tá ali, ficou bem bom, bem parecido com o da Matel. O próximo é o mate, eu acho, eu só pintei os farol, e o mate, que eu pintei só esse, essa sirene dele, e deitarei a traseira. Ficou bem bom, ele, ele estragou a fricção, galera, mas tudo bem, ainda tá funcionando. E também deitarei a traseira desse Direction Storm, pintei as faixas de iniciantes, então é esse, são as custãs que eu só fiz nesse tempo daí. Bom, agora é a mesma coisa do Marconho de Carlos 2, ele vem com a cauda pra dobrar, eu não sei se, eu só vi uma, uma vez o McQueen, com o capu levantado, vendo o motor dele, eu não lembro, eu não lembro direito, que foi uma aventura do Marcio, o Marcio viajou pro tempo, ele foi pra um, sei lá, uma caverninha, uma época lá, que apareceu Stanley, galera, isso mesmo, Stanley, o fundador de Rádio de Springs, Rádio de Springs. E o McQueen, fala que é mentira, e depois o Marcio fala que é verdade, aí aparece outro Marcio e leva o McQueen. Aí o Marcio levanta o capu do McQueen, pro Stanley fazer algum take, não sei o que que é. Eu vou, eu vou, eu vou caçar esse episódio e vou colocar, é, a foto aí. Talvez eu acho, aí, a foto. Então tá, vamos pegar um convitinho aqui, só pra ficar mais da hora, e não para aqui, ó. Convitinho, ó. Bom, tá puxando os outros carrinhos. Bom, o convite é assim, galera. Ó, a traseira de baixo, nossa, trem bonitinho demais. Paguei muito barato nele, vou dobrar o capu, tem que dobrar direitinho, ó, dá pra fazer um, 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 um carro de papel, um papercraft, ó, dobrar direitinho, deixa eu ver, foi, 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 foi. Aí, ele com o capu é de jeito, ó, bem que esse que dá pra colocar umas rodinhas nele, mas bom é o convite, né. Vocês sabem como é, é convite de aniversário. Bem, vamos ver o que tá escrito, vamos ver aqui, galera. Acelere o motor. Foi dada, largada, para o aniversário do Rush X. Foi dada, largada, para o aniversário do Rush X, né. E completar aqui, aniversário do Rush X, e a data, nem vou falar, é 2 do 12, né, porque é 2 de dezembro. E também, o que mais, horário, ainda não sei o horário do meu aniversário, ainda não pensei, é o local. Bom, agora, pra quem não sabe, eu moro em Nerópolis, cidadezinha bem, ruinzinha. E aqui, não tem quase nada do Marquinhos. Um custo estranho que, acho que tem do Marquinhos lá, aqui na minha cidade, é só uns carrinhos da Beto Colete, da Cruz. Só tem da Cruz, galera, vai ficar complicado completar a Beto Colete. Então, agora, eu só vou perejadinho, eu volto, só pra pegar uma caneta. Bom, galera, achei uma caneta. Agora, não sei se vai dar pra escrever direito, né. Foi dada, largada, no aniversário do... Deixa eu ver se escreve direito, não sei se vai aparecer pra vocês. Vou escrever do meu jeitinho aqui. É... É... Acho que escrevi certo, não sei se escrevi mais que lido. É... Dois do doze, do doze, né. Dois do doze. Escrevi o que? E o doze. Doze e o doze. O horário, ou... Acho que vai ser... Eu só vou inventar o que tem aqui pra vocês. Deixe-me dobrar mais um pouquinho. Porque eu não sei qual vai ser. Tipo, eu posso inventar. Aí, escrever aqui. Dez. Zero. Vai ser dez, ora. E o local? Neró. Nossa, nem ruim pra escrever, gravar, escrever. Tá doido, nem vai com esse neró. Neró. Por isso. Vou completar mais um pouquinho aqui. No cone, né. Porque os carros vivem no cone, lá. Na área de sprint, né. No cone. Do... É... Escrevi errado. Rush. X. Nossa, falta o T aqui. Aqui, vou ter que fazer um rush. Rush. Não, vou ter que cortar, galera. Então, é isso, galera. Vou ler pra vocês aqui, que eu completei. Eu acho que tá certinho. Acelera o motor. Foi dada a largada para o aniversário do Rush. Data... Dois do doze. Horário, dez horas. Nerópolis. No... Cone do Rush. Né. Porque cone pode significar a casa de um carro. Então, é isso. Guarda esse daqui. Ainda não sei quantos vêm aqui também. Vou contar e vou falar pra vocês. Bom, agora, sobrou sete. E com esse daqui que escrever, é oito. Eu fui burro, né. Aqui tá falando a quantidade que vêm aqui, ó. Contei oito unidades. Unidades são os convitinhos que vêm aqui, né. Esse convitinho. Não sei quem vou convidar pra minha festa aí. Só isso, galera. Ai, ai. Quebrei minha mão. Que brinde. Pô, tem que passar uma fita ou uma cola pra esse tipo de capu parar quieto. Ih. Não, mano. Falando no trem que eu falei, galera. Do... Na curta do macho. Do McQueen, né. O McQueen mostrou... O motor pela primeira vez. Acho que o motor dele não é tão bom assim. Acho que o motor simplesinho de corrida. Mas... Vamos fazer comparação com o McQueen e os dois aqui. Ó, bem da hora. Então é isso, galera. Espero que você gostou. Tchau, Inca. Tchau.